Alô Brasil, continuando, doutor Gilvan Pio, preste bem atenção. Na época eu comecei, sentei com o doutor Hédio, convencei, ele me pediu os 250 mil e mais a despesa. Eu calculei mais os 50 mil que ia dar trabalho, beleza. E tentei conseguir com muita gente e não consegui o dinheiro. Tirei do meu bolso para mim me virar e falei com o doutor Hédio, doutor Hédio, um grande jurista, ele não é desonesto. Falei, se eu não conseguir o dinheiro, se eu faria para mim por 100 mil reais isso aí em dinheiro, ele olhou e falou, é, tá, eu dou um jeito, eu faço. Aí eu pergunto, mescua, e os outros 150 mil aí mais a despesa, já botou no bolso? Porque pagar ele, você não pagou, você não pagou, ninguém é babaca, mescua, ninguém é babaca, sabe? Nós vamos te dar uma coroa de rei dos picaretas, rei dos estelionatários, sabe? Ô mescua, entra com o processo contra mim, gatinho, tô seco em você, pra você aprender a respeitar a cara de homem. Você não põe sua cara no vídeo, eu põe a minha, eu boto meu nome, eu põe meu telefone. Certo? Aquele tudo certo seu é o maior H do mundo. Rapaz, o Ico é um homem sério, o Ivo é um homem sério, vocês influenciaram eles pro pior caminho. Queimou todo mundo, agora ou nunca, realmente vocês devem duas opções, agora. Não fez nada e nunca é o que vai prevalecer. Porque rinha e galho de briga jamais vai ser, jamais vai ser aprovado ou vai ser liberado dos eventos. Agora, através da Viva VG Brasil, tem o papel na mão, meu amigo. Eu não tenho que dar satisfação pra sociedade, não. Peguei a maçonaria com as religiões, com o LGBT, com a consciência negra, são 35 religiões fazendo parte. Você entendeu? E aí, meu irmão, é um sincretismo brasileiro igual o povo brasileiro, mestiço. Preto, branco, azul, amarelo, índio, japonês, tailandês e tudo mais. Olha, você, meu amigo, é uma decepção nacional. Eu queria que você entrasse com o processo comigo. O que eu falo, eu provo. Eu tenho documento contra você. Muito documento que eu tive a cara de pau, que eu nunca pedi dinheiro pra mim, e pedi pra você viajar, que você tinha só fala. Fala. Em todo lugar que você foi, parecia um pavão de nariz em pé. Nem popularidade pra conversar com os outros, nem nada. Você só queria recolher dinheiro da Anacom. Da Anacom, que nunca prestou conta, nunca fez nada. E você vive do dinheiro que entra aí de ONG, que você mesmo falou. Você mesmo falou. Mostra pra mim um feito da Anacom, no papel que você ganhasse. Você perdeu todos os processos que botaram em você. Todos. Porque não tinha justificativa. Você é mais fraco que tudo, meu irmão. Certo? Não tem certo, mas um certo pra você. Você não escutou dois grandes juristas, que eu respeito muito. Doutor Oscar Rabelo, que ainda mexe com vaquejada e mexe com rodeio. Doutor Zé Ricardo, que é outro fenômeno. Meu amigo, você é o iludido, um deve mental. Certo? Certo? Certo. Não adiantou você botar os puxa-sacos e fazer fake news com meu nome. Não adiantou. Porque agora você tem que provar no papel. Dia 5 chegou e nada. Diz que era 23 e nada. Agora desculpa que adiou. O que foi feito, mesqua? Vai ter de novo? Não vai ganhar, não. Não vai ser nem ouvido como amigo escuro, não. Foi entrada o documento intempestível. Fora do tempo, ignorante. Fora do tempo. Você sabe o que é isso? Fora do tempo. Eu estou falando. Vou fazer aí. Pode achar que eu vou mandar fazer. Ainda vou mandar banhar de ouro. Eu vou mandar banhar de ouro. Eu vou mandar banhar de ouro. Obrigado.